Salve, salve pra você ligado aqui no SXZD, hoje conversando com mais um carnavalesco do Grupo Especial de São Paulo e tenho a honra de estar aqui ao lado de Sidney França, carnavalesco da Escola de Samba Vai Vai já prestes a tirar suas alegorias, já levar pro Sambódromo do Embi, afinal falta poucos dias para o Carnaval 2024 Vai Vai que retorna para o Grupo Especial no Carnaval 2024 e tem como enredo capítulo 4, versículo 3 da Rua e do Povo, o Hip Hop, o Manifesto Paulistano, diria que é um dos enredos do Carnaval 2024 um dos mais paulistanos que teremos na avenida sem dúvida e dos mais diferentes, pelo que eu já vi aqui também no barracão do Vai Vai mas primeira coisa, Sidney, tudo bem, prazer estar ao seu lado, primeira pergunta na verdade, quero saber como é que nasce esse enredo, quem tem essa ideia, é um enredo que você já tinha há muito tempo ou é um enredo que você começou a pensar a partir do momento que você chegou no Vai Vai no último Carnaval, tudo bem? Tudo bem, um imenso prazer em falar com vocês do SRZD, Guilherme sempre próximo, sempre amigo, sempre parceiro, valorizando o nosso trabalho e já respondendo a pergunta, o Vai Vai há muito tempo flerta com a cultura de rua, o Hip Hop, não necessariamente o Hip Hop, mas o Rap mesmo e passado o Carnaval de 23, o presidente Clarice me chama no WhatsApp, eu estava em Uruguaiana, no Carnaval de Uruguaiana ainda era março de 2023, e o Clarice falou, olha, tem uma pessoa que vai falar com você pra tirar algumas ideias, vê o que você acha e quem me chama no WhatsApp, Rapping Wood, o rapper Rapping Wood, o Rapping Wood sempre foi do Vai Vai, sempre teve um sonho e sempre tentou emplacar um enredo sobre o Rap, e aí ele me falou, olha, não bastasse o Rap, o Hip Hop em 2023 completa 50 anos no mundo e 40 no Brasil, e eu falei, tá, eu vou pesquisar, quando eu cheguei em São Paulo eu pesquisei bastante sobre isso e me apaixonei pelo tema, e não, não é o enredo que eu tinha na gaveta, foi dessa maneira que eu comentei com vocês mas eu estou sempre com a mente muito aberta ao novo, às novas ideias, às novas propostas, afinal é disso que a arte se alimenta e a gente tem que pensar que carnaval tem todo ano, a cada fevereiro, se a gente não se permite ousar, se a gente não se permite ir pro inesperado, né, pra mim foi um salto no escuro, porque pra você ter uma noção, há um ano atrás eu não sabia a diferença entre Hip Hop e Rap, tá, pra mim Hip Hop era um estilo musical que era a mesma coisa que o Rap, e aí quando eu descobri o grafite a pichação, o slam, as batalhas de rima, o breaking dance, e aí eu entendi que o breaking está próximo a chegar nas Olimpíadas de Paris 2024, então tudo isso junto descortinou uma oportunidade de falar da potência da arte de rua da cultura de rua, então é isso, então vai escolher esse enredo, muito ciente do caminho a percorrer e eu muito pronto pra desbravar novas estéticas e novas possibilidades no carnaval. O Sidney França já me deu várias frases aqui que eu poderia encaixar outras perguntas, então deixa eu primeiro começar do enredo, aí depois eu faço outras perguntas, pro público que vai acompanhar no Sambó, no Doembi estará vendo pela TV, em ordem, se você puder falar, pelo menos pro setor, o que a gente vai ver na avenida desse desenvolvimento do enredo, porque o samba, tem samba que você ouve e não consegue enxergar na avenida mas esse samba do vavel eu consigo enxergar bastante coisa, claro, por citar até pontos de São Paulo ou alguns fatos letras de música, você acaba pegando outras referências e começa a visualizar esse desfile mas pro público que vai acompanhar o desfile, como vai ser setorizado esse desfile, Sidney? É, a abertura do desfile, ela faz uma crítica à elite aristocrata paulistana, então nós voltamos no começo do desfile há 100 anos atrás e vamos criticar a Semana de Arte Moderna de 1922 quando aqueles então chamados de modernistas uma elite intelectual paulistana que se enclausura no teatro municipal e não olha pra rua, não olha pro povo e aí você entende que o Brasil ele sempre falha nessa chancela do que é arte erudita, do que é cultura acadêmica e ignora e atropela e passa por cima daquilo que é popular, aquilo que é da rua e do povo então o hip hop ele não é nenhuma novidade nesse sentido porque o Brasil já tem uma tradição na abolição da escravatura não houve um projeto de acomodação dos pretos ex-escravizados pra uma sociedade pronta a entender uma mão de obra então preferiu trazer o imigrante europeu e renegar a população preta nas quebradas e nas periferias então a gente volta 100 anos atrás justamente pra criticar um momento em que mais uma vez na história do Brasil e em especial de São Paulo uma grande efeméride que é a Semana de Arte Moderna é o fundamento da renovação da arte nacional esquecendo o povo preto e pobre por que não chamaram, por que não fizeram na rua o manifesto da Semana de 1922? mesmo que fosse no teatro municipal, por que não chamaram capoeiristas não chamaram rodas de samba já havia o grupo Barra Funda há oito anos pelo menos exatamente, então você percebe o que? que existe um projeto muito forte da elite paulistana de cunhar o que é arte e cultura em São Paulo segundo a sua percepção que ignora qualquer outra percepção então é isso, a gente começa o desfile já falando do desfile a gente começa criticando essa tendência da elite paulistana de negar a rua como geradora de arte popular de arte e cultura popular e aí o carro abre alas ele é dividido em duas partes a parte inferior é a elite empoerada eu chamo de elite empoerada porque nós vamos mostrar essa elite como decadência e não como apogeu então ela não nos representa ela não chancela os valores populares tudo aquilo que o povo periférico preto, pobre, anseia então a gente critica a elite e no alto a potência da cultura de rua ou seja, a força do hip hop como manifestação autenticamente popular da periferia, da quebrada, dos pretos, dos pobres, enfim então a gente já começa não falando do hip hop mas já trazendo elementos e debatendo principalmente qual é a São Paulo que nos foi entregue mas principalmente qual é a São Paulo que nós queremos transformar por isso o nome do enredo tem o Manifesto Paulistano o Vai Vai propõe uma nova visão para São Paulo que vem do encontro de duas culturas primas pretas e periféricas que é o samba e o hip hop então toda essa abertura é uma crítica a elite que eu rotulo de uma forma bastante ampla como elite empoeirada muito bem interessante agora eu até percebi ali nos outros carros a gente daqui a pouco vai falar disso é uma estética bem diferente no segundo carro você já vai para essa questão do grafite ou ainda tem um intermediário aí? não, passa o carro a abrir alas a gente sai desse setor de abertura que é o primeiro setor, é o início do desfile e a gente cai em um dos elementos que o hip hop é formado por quatro elementos o breaking dance, que é o corpo, é a dança o grafite, que é artes plásticas pincéis, sprays, tintas, enfim e tem também o rap que é o encontro dos DJs e MCs então na virada do setor 1 para o setor 2 nós vamos falar sobre o breaking dance sobre a dança de rua apresentando vários signos da rua e homenageando também Nelson Triunfo que é o grande ícone do hip hop nacional o Nelson Triunfo, o são ele é uma lenda urbana da cidade de São Paulo com a sua cabeleira e o primeiro spoiler aqui para vocês a bateria do Vai Vai eu homenageei a Nelson Triunfo então a bateria e aí para quem não sabe, Nelson Triunfo que em 1983 na rua 24 de maio e depois em 85 na estação São Bento do metrô deu formas, deu estrutura para o hip hop nacional através da dança, do breaking ele também dissilou no Vai Vai desde 1977 então ele pegou todos os títulos do Vai Vai como escola de samba e a roupa da bateria, a roupa, o traje que a bateria veste no desfile do Vai Vai 2024 é uma réplica, uma espécie de uma reprodução da mesma roupa que o Nelson Triunfo o ídolo do hip hop utilizou no desfile do Vai Vai de 1988 na Avenida Tiradentes quando homenageou o Jorge Amado que o Vai Vai foi campeão que o Vai Vai foi campeão, exatamente então a minha ideia em homenageá-lo mas também homenageá-lo relembrando um momento sublime e marcante dele com o Vai Vai é uma ressignificação da própria história do samba, do carnaval, do Vai Vai da cultura de rua então eu sou sempre muito preocupado com esses signos nos desfiles essa questão de a gente estar sempre dando mérito e visibilidade através desses 65 minutos que a escola se projeta no seu desfile para quem merece e eu acho que naquele momento ele vai estar bem representado e é isso então no segundo setor a gente começa falando do breaking mas depois a gente vai para o rap a segunda metade até chegar no segundo carro é o rap e o rap para quem não sabe eu acho bastante interessante até porque eu não sabia também antes de começar as pesquisas desse enredo o rap é o encontro dos DJs aqueles que manipulam os LPs que mixam e que são chamados de bruxos do hip hop porque eles fazem alquimia do som tanto que o nosso samba fala solta o som alô DJ então é esse lance a capacidade de encantar as pessoas pela sonoridade 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 mixada pelos LPs então nós vamos ter o encontro dos DJs e dos MCs que são aqueles que estão com o microfone na mão que cantam as músicas principalmente o rap então o segundo carro ele fala justamente do rap o encontro dos DJs e MCs nesse carro nós vamos fazer uma homenagem a toda a história de 40 anos de Brasil do rap nacional homenageando Racionais MCs RZO Facção Central Região Abissal Detentos do Rap 509E enfim vai ser uma homenagem bastante potente e vai ter uma escultura tá já outro então eu sou nos spoiler aqui com vocês né os carros já estão pra sair não tem problema falar logo logo vai vazar aí nas redes sociais vai aparecer foto pelo Whatsapp e o segundo carro ele tem uma escultura de 6 metros de altura homenageando o grande DJ brasileiro Eric Jay pra quem não conhece também a cultura hip hop Eric Jay é pentacampeão mundial de DJ então ele representa o Brasil sublimemente então eu escolhi a figura dele como homenageado representando todos os outros DJs milhares de DJs espalhados pelo Brasil mas Eric Jay é um orgulho nacional né um homem preto periférico que venceu através da sua arte e o seu dom através das pickups a mixagem então 5 vezes inclusive a última vez agora em 2023 inclusive o quinto título mundial dele então é um orgulho imenso e isso o Brasil não potencializa não aparece na TV aberta as pessoas não é um herói é um cara que levou o nome do Brasil assim como a seleção brasileira de futebol 5 vezes campeã do mundo o cara também ganhou 5 vezes o campeonato mundial de DJs então isso não é pouca coisa e a gente precisa louvar essas figuras o Brasil precisa exaltar os heróis populares e ele é hoje um herói contemporâneo ele é uma inspiração para as crianças não só as crianças pretas para todas as crianças brasileiras que sonham em vencer pela arte pela música e aí depois do carro 2 que encerra esse segundo setor que apresenta o breaking e o rap aí a gente vai para o terceiro setor que abre com a pichação então a gente mostra nas fantasias ainda no chão a arte dos pichadores então nós vamos ter mestre Sala e Porta Bandeira com a roupa toda pichada nós vamos ter alas com essa estética né então os pichadores eles têm o hábito de colocar balaclava né para poder isolar o rosto e não ser reconhecido porque é uma contravenção você subir num prédio enfim uma propriedade privada mas não é aqui no desfile do Viver que a gente vai julgar ou chancelar o que é certo e o que é errado na sociedade então nós vamos falar sobre a cultura dos pichadores e eles têm um chavão chamado de grito silencioso que vai estar no desfile também nós vamos ter uma ala toda pichada e aí nesse terceiro setor depois que a gente fala do picho da pichação a gente vai para o grafite né que é um mundo incrível é um mundo estético das tintas dos sprays das cores dos muros das empenas e no grafite nós vamos homenagear os gêmeos né os gêmeos que são grandes expoentes do hip hop desde lá do passado década de 80 na São Bento e hoje são consagrados no mundo inteiro né fizeram a exposição aí durante a pandemia segredos né na Pinacoteca do Estado enfim então nós vamos homenageá-los também e vamos fechar esse setor com a terceira alegoria que é uma favela toda grafitada que faz uma representação da arte como forma de salvar vidas já que eu conheci durante as pesquisas desse enredo a favela chamada Vila Flávia favela Vila Flávia que fica em São Mateus e lá em São Mateus nós temos um coletivo chamado Opni né um coletivo de grafite e esse coletivo ele faz um trabalho social muito forte de preparar crianças para entender a estética a ética a conduta do hip hop e do grafite e eles tem o plano de em algum tempo ser a primeira favela 100% grafitada da América Latina então se você subir de drone ou de um helicóptero e olhar você vai ver ruas, vielas, paredes telhados tudo grafitado vai virar uma grande exposição em céu aberto então o terceiro carro reproduz essa ambição do Opni essa ideia que a gente apoia totalmente de ser a primeira favela da América Latina totalmente grafitada né e o carro é isso então nós temos a estética de uma favela grafitada mas também temos elementos do grafite latas de spray máscaras para proteção de grafiteiros e temos no alto do carro uma criança preta de cabelo crespo e coroada mostrando a questão da arte de rua como forma de salvar futuros salvar vidas e mostrar representatividade mostrar resistência no gueto na favela na periferia e na quebrada então esse é o nosso terceiro carro que encerra o último dos elementos do hip hop que o desfile apresenta e aí lança para o final para o quarto e último setor o quarto e último momento do desfile que é o que se chama hoje de quinto elemento ou conhecimento hip hop então você sai do breaking você sai do rap você sai do grafite e cai no conhecimento hip hop é quando o hip hop ele dialoga com a política com o esporte com a cultura mais ampla no mundo e a partir dali deixa um recado para a humanidade de que a arte de rua tem que ser sempre exaltada então essa é a ideia do conhecimento hip hop por exemplo é nesse setor que nós vamos mostrar as crianças como skatistas a ala de passistas são os manos e minas nós temos aí nesse setor também a academia brasileira de letras não que o hip hop precisa da academia brasileira de letras que é um ambiente extremamente acadêmico rebuscado e elitista mas se existe tem que ser de todos tem que ter representatividade então no nosso manifesto paulistano no manifesto paulistano do vai vai o rap pode ocupar o Mano Brown pode ser um acadêmico ocupar uma cadeira na academia brasileira de letras pode ser um imortal então é isso a gente vem nesse último setor também é nesse último setor que nós homenageamos a chegada do braking como esporte olímpico em Paris então nós vamos fazer essa menção também e aí o grande final do desfile o último carro que é o Manifesto Paulistano que ressignifica São Paulo esse é o nome do carro Manifesto Paulistano que ressignifica São Paulo o último carro ele vem com toda a insurgência do samba do vai vai e do hip hop celebrando 50 anos no mundo e 40 no Brasil para propor uma nova São Paulo então nós vamos desconstruir essa São Paulo que foi forjada sob o alter ego do bandeirante essa coisa de cidade selva de pedra essa questão de uma cidade fálica destinada ao progresso custe o que custar que não perdoa os derrotados essa cidade está no lema non do corduco ou não sou conduzido conduzo isso é muito calcado na ideia bandeirante do massacre da opressão e aí o vai vai nega isso e ressignifica São Paulo então nós vamos trocar o lema da bandeira nesse último carro não vai ser mais non do corduco São Paulo vai adotar não somos invisíveis existimos então é um grito dos excluídos nesse último carro também nós vamos colocar fogo no borbagato então a estátua do borbagato que foi incendiada lá em Santo Amaro no desílio do vai vai ela vem em ruínas ela vem toda pichada ela vem pegando fogo obviamente é um fogo cenográfico quem está assistindo sabe que no desílio da escola de samba não pode botar fogo literalmente falando mas é uma representação artística e cultural de um anseio de uma grande parcela da sociedade da qual vai vai faz parte que é o povo preto o povo insurgente o povo que não se conforma com o domínio elitista de uma cidade tão imensa tão gigante e plural como São Paulo a gente precisa rever a estrutura dessa cidade para atender a todos e não somente a elite também nesse carro nós vamos ter símbolos da cidade de São Paulo como MASP e prédios históricos todos pichados em palavras de protesto qual é a São Paulo que a gente quer então nós vamos ter mensagens como todo camburão tem um pouco de navio negreiro então o vai vai ele fecha o desfile não querendo apaziguar ele fecha o desfile colocando o dedo na ferida e mostrando que se a gente quer uma São Paulo para todos e principalmente para nós que somos pretos periféricos da quebrada do gueto nós não vamos esperar a elite achar que nós merecemos essa São Paulo nós temos que buscá-la nós temos que ir para o combate para conseguir essa revolução que a gente tanto espera e para fechar a ideia desse carro eu coloquei também vários nomes de ruas avenidas rodovias todas rebatizadas então no desfile do vai vai nós vamos derrubar a placa Fernão Dias e no lugar dela surge Madrinha Eunice porque Fernão Dias foi um bandeirante saqueador de riquezas exterminador de nativos e vamos colocar o nosso povo preto lá Madrinha Eunice vamos trocar Raposo Tavares que é outro bandeirante vamos trocar por Geraldo Filme vamos trocar por exemplo Ancheta que foi um catequizador um europeu catequizador de nativos vamos substituir por valores nossos então nós vamos ter placas de rua enfim o carro ele é bem surgente mesmo ele tem uma estética questionadora e como você aqui adiantou logo no início da tua fala é uma estética que ela não é academicista o vai vai não vai dissilar com uma estética eurocentrada essas questões do que nós no Brasil que é chamado mais amplamente no contexto do lastro histórico de novo mundo nós não vamos entender como nosso o que é nosso é o que é autenticamente brasileiro então vai ser um desfile extremamente desconstruído calcado na realidade e mostrando que o vai vai assume o seu discurso porque não adiantava a gente falar e cantar algo e mostrar a estética das volutas dos arabescos do qual eu também gosto muito aliás eu adoro uma borboleta um arabesco quem acompanha meus carnavais sempre viu por aí mas esse é um carnaval para colocar o dedo na ferida então eu me propus é um desafio que eu me lanço que é mostrar uma outra vertente que é um carnaval protesto eu acho que está faltando em São Paulo isso também e assim eu já vi a gente já viu muito carnaval você mais do que eu uma coisa é um carro outra coisa é tipo por exemplo eu posso falar aqui que pelo menos dois setores dois carros alegóricos ou dois não três ou quatro são realmente mais rústicos eu posso dizer assim para o público em geral entender realmente não esperem aquele carnaval com pompom luxo coisa balançando não você teme um julgamento já prévio ou já imagina que virou um julgamento prévio antes do desfile poxa isso não é carnaval porque realmente foge do comum esses carros é então eu vou utilizar da sua própria pergunta para responder de uma forma muito consciente e lúcida eu não temo eu espero porque temer é você ter algum tipo de você ter alguma expectativa de crítica que vai te afetar então eu não tenho medo nenhum até porque assim como eu disse logo no início da fala carnaval tem todo ano eu sei que o ano que vem é outro enredo mas eu precisava viver plenamente até as últimas consequências a mensagem que eu mesmo escolhi para o vai vai então eu não temo eu espero muitas críticas eu sei que muita gente porque tem gente que não gosta do vai vai e pode ser que eventualmente alguém também possa não gostar do meu trabalho e vá se alimentar do estilo de carnaval que a gente vai apresentar até para poder criticar e faz parte está tudo bem então eu não temo nada tá muito pelo contrário eu estou muito orgulhoso de tudo que o vai 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 levar para a avenida sei que eu vou receber uma enxurrada de crítica e essa crítica não é só da forma mas também do conteúdo eu sei que vai ter gente de direita que vai falar pra que ficar queimando o borbagato pra que ficar pichando o MASP que vai ter isso também pra que derrubar a placa de rodovia isso é anarquia só que cada um luta com as armas que tem e a periferia ela luta pela revolução da esquerda e é o que o vai vai defende mesmo então a gente precisa adotar uma posição e nesse momento o vai vai tá sendo extremamente agudo na mensagem e o França falou uma coisa que é muito importante que falta no carnaval de São Paulo realmente essa questão de um enredo talvez com mais dedo na ferida com crítica realmente uma crítica social um pouco mais forte né então isso tem realmente faltado no carnaval então inclusive elogio tem que fazer esse elogio desde quando lançou o enredo na verdade do vai vai eu já eu tava muito curioso pra saber o que que daria esse desfile claro o desfile a gente só vai saber na hora mas só de estar aqui no barracão ver o que se transformou em alegoria o que que saiu de samba acho que tá chegando na mensagem que eu imaginava que fosse chegar desse desfile e uma coisa que o paulistano vai se reconhecer não sei se eu já falei com o Cisne isso já vi o Cisne até fora do carnaval e outros ambientes e já eu falo que eu sinto falta de enredos paulistanos no carnaval de São Paulo acho que eu comentei isso uma vez com ele e e ver um enredo dessa magnitude trazendo um assunto que não costuma vir muito pro samba que é o hip hop ou rap pra mim também era a mesma coisa mas o Cisne falou que são duas coisas diferentes isso pra mim é bem interessante trazer pro sambódrom do O&B e abrir um pouco também a nossa mente de outros aspectos e trazer um pouco de São Paulo também pro carnaval que tá muito tá muito nivelado assim enredo muito parecido muito Nutella realmente falando em questão de alas são quantas alas e pelo que eu percebi então até pelo setor que você descreveu não tem uso de tempé pra separar setores o tempé é o da comissão de frente que é um vou falar que é um tempé que é quase um carro alegórico é exatamente aqui a gente brinca uma piada interna aqui que a gente tem cinco alegorias e o abrir alas está na comissão de frente como a gente fala aqui no barracão mas o vai 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 disse lá com alegoria na comissão de frente que isso já é público já apareceu no primeiro ensaio técnico e a escola ensaia aqui também fora do barracão na fábrica do samba nós temos quatro alegorias e um tripé vai ter um tripé no último setor nós vamos ter um tripé que fala sobre lowrider lowrider é a cultura é que ticana que veio do México que também ocupa um espaço importante no entendimento mais amplo do que é hip hop o que é hip hop você se planou muito bem o enredo daqui a pouco não vou pedir nem pasta para assessoria de imprensa viu não vou pedir nem pasta porque ele já se planou totalmente o enredo mas o que você deixa primeiro de legado para você o que esse enredo te ensinou olha esse enredo ele talvez é um dos mais importantes na minha trajetória como carnavalesco porque ele teve a capacidade de me fazer sair da fora de um formato que nem eu estava percebendo que eu estava preso que é o formato academicista é o formato se a gente for estudar arte a história da arte e as tendências visuais a gente cai no que a gente chama de conceitos eurocentrados de arte uma arte da velha escola que vem da Europa uma cultura eurocentrada erudita e o carnaval hoje está muito preso dentro desse conceito do paralelismo da simetria que são os conceitos greco-romanos de beleza o que é bonito é aquilo que é simétrico aquilo que é muito proporcional e quando você vem para um país como o Brasil que tem uma arte tropicalista muito forte e que prioriza tudo aquilo que é orgânico que é naturalista você entende uma outra forma de fazer arte e esse esse enredo ele me trouxe essa obrigação não foi nenhuma opção ele me colocou como realidade como se dissesse você não me escolheu então agora segura essa bomba que é criar um carnaval sem rococó sem rebuscamento então eu tive que entender como eu desenvolveria um visual que fosse atraente que fosse informativo que tivesse leitura mas que fosse condizente com o discurso da rua nua e crua então o meu maior ganho nesse carnaval antes de ir lá eu já me sinto campeão só por ter me desafiado a desenvolver uma estética urbana entender como se veste uma pessoa na rua uma pessoa de street arte uma pessoa que busca na arte de rua a sua maneira de se expressar não só no corpo mas também nas ideias no pensamento então esse foi o meu maior ganho nesse carnaval foi explorar um ambiente novo e isso para mim é muito compensador porque se a arte não for para ser experimentada não for para ser provocada eu acho que perde o sentido e eu me recuso o máximo que eu posso claro que eu também não sou uma força sozinha eu preciso de outras pessoas para somar comigo mas até onde eu puder reagir a esse formato de carnaval muito engessado muito técnico eu vou fazer isso e eu acho que esse enredo do Vai Vai é um pouco disso também essa busca por tocar as pessoas antes mesmo de saber a nota que se obtém porque hoje o carnaval de São Paulo está muito fast food essa coisa de tudo pela nota 10 eu não vou correr esse risco eu não vou ir além do necessário porque eu tenho muito a perder mas eu acho que nesse momento o Vai Vai estar indo para o tudo ou nada e o novo julgamento também te permite isso como você não sabe ainda o que virá de julgamento você pode criar até uma nova régua para o jurado interpretar e também isso aqui é carnaval também ele sai um pouco também desse quadrado sim com certeza até porque assim eu acho bem problemático chancelar o que é carnaval e o que não é carnaval na verdade se a gente for pensar que carnaval é a subversão da realidade é você buscar a realidade e trazer uma nova interpretação dela é isso que o Vai Vai está fazendo também porque não pensem vocês que nós vamos trabalhar no desílio do Vai Vai com o hiperrealismo não vai ter pessoas com arma na cabeça aquela violência exacerbada que o rap sempre expôs nós vamos exaltar a cultura de rua no melhor que ela tem não no pior naquele ponto em que traz elementos de crítica elementos de negação então é isso eu tenho falado inclusive muito com as pessoas do hip hop principalmente o pessoal do rap e aquele rap anos 90 mais inflamado o rap denúncia eu tenho falado olha vocês tem que estar preparado porque o que o Vai 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 apresentar é o embelezamento da cultura de rua e não necessariamente expor sua realidade e eu acho que as pessoas estão esperando as pessoas que não entenderam a real mensagem do Vai Vai estão esperando o hiperrealismo aquele desfile onde vão ter policiais com arma na cabeça do cidadão periférico e a gente não quer explorar as questões de degradação da sociedade a gente quer falar das belezas que o hip hop trouxe para a cultura de São Paulo e também do Brasil até porque ninguém 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 é uma palavra muito forte mas o hip hop ele é pouco elogiado então é o momento de se exaltar o hip hop e não mostrar aquilo que o hip hop traz através de suas músicas é isso que eu entendi do enredo antes da gente prosseguir aqui antes de eu fazer as últimas duas perguntas para o Cisne França eu quero falar da loja 4 Estações a loja que desde 1990 é a mais completa para quem precisa de acessórios para artesanato moda confecção decoração costura e calçados é a loja do carnaval com mais de 40 mil itens de produtos nacionais e importados em vários materiais cores e tamanhos e o mais importante o preço mais baixo e os melhores prazos para pagamento a loja fica na rua 25 de março 288 no centro de São Paulo próxima a estação São Bento da linha azul do metrô e com o estacionamento ao lado visite a 4 estações na internet através do site 4estacoins.net e compre e receba em casa no Instagram você confere muitas promoções siga instagram.com barra 4estações ponto sp de volta ao nosso bate-papo aqui com o Sidney França França para o público que também estará no Sambódromo o que você destacaria tem um ponto talvez principal que você mais goste um carro que você goste que você destaque ou preste atenção em tal lugar que ali vai ter uma surpresa bem interessante para o público olha eu não consigo destacar apenas um momento no desfile até porque ele foi pensado para trazer alguns momentos auge ou momentos chave digamos assim eu acho que o primeiro momento é a própria comissão de frente eu acho que vai ser um momento muito bacana de mostrar a cultura de rua como São Paulo e o centro de São Paulo se apresentam para a cultura de rua o hip hop enfim como tudo isso se consolidou através das décadas e já meio que adiantando um pouquinho que eu posso aqui a comissão de frente ela faz um passeio nesses 40 anos de hip hop mostrando uma viagem através das décadas então acho que vai ser um momento muito bacana com certeza do desfile a própria abertura ali na comissão a gente também vai ter Exu Tranca Rua é quando a gente abre os caminhos e mostra que a rua sempre foi guardada por essa energia por essa egrégora chamada Exu e em especial o Tranca Rua que guarda esse mistério dos desvalidos dos bêbados das meretrizes enfim de todos aqueles que fazem da rua o seu palco e o samba e o hip hop também sempre se alimentaram o desfile é na rua a gente chama de avenida avenida do samba então é isso esse começo vai ser com certeza muito marcante inclusive para quem ouviu o samba leu as snopes antes até imagino poxa será que Exu é um setor bem grande da escola mas não é uma coisa mais na comissão não é um não só na comissão de frente Exu aparece em toda abertura do desfile na comissão de frente na primeira ala no carro abrir alas então assim não tem um carro para Exu não tem uma ala mas ele ele transita dentro desse universo justamente onde nós entendemos que é pelas frestas pela pela capacidade do brasileiro de adaptar a sua realidade ao possível e ao necessário então foi isso que eu pensei se eu coloco um carro todo de Exu o caráter místico e religioso ele foge do hip hop e começa a apresentar um outro viés que não é o que o enredo propõe ele apresenta Exu justamente na dimensão com que a visualidade do enredo traz que é ele presente mas não é impositivo e não protagonista para fechar Cisne França por mais que o Cisne deu várias falas aqui importantes dessa questão de mensagem do enredo mas o que você quer deixar então de legado para o público uma mensagem final para o enredo o que você acha que esse enredo vai trazer de mensagem para o público qual foi talvez o estalo que deu ele na sua cabeça o que você quer deixar de legado nesse enredo eu acredito que são três legados e todos muito importantes o primeiro é que o Carnaval de São Paulo sobrevive sem forma ele consegue ainda apresentar potência apresentar atratividade ele consegue ser atrativo para o público ele consegue ser grandioso sem caber numa forma para receber nota 10 então acho que o primeiro legado é isso que as escolas precisam acordar para um outro momento mais criativo mais provocador mais ousado essa é a primeira questão segundo que é possível isso é mais na área criativa que é possível sim apresentar um desfile de escola de samba sem utilizar os signos surrados de todos os anos não que eles não sejam valiosos porque no outro carnaval eu posso utilizá-los a exaustão também mas testar às vezes faz muito bem e o público acho que ele precisa dessa diversidade então um segundo legado é esse é a capacidade da escola de samba de se apresentar em várias facetas principalmente o Vai Vai que é uma escola que eu sempre chamo ela de uma escola muito de vanguarda e underground vai vai fez Nostradamus todo mundo celebrando que os anos 2000 seriam o ápice da humanidade no sentido da evolução e o Vai Vai me falar do fim do mundo então o Vai Vai sempre foi muito underground o lado B do disco e dessa vez volta a ser também então esse é o segundo recado que as escolas de samba elas podem se reinventar e apresentar uma estética não usual terceiro e último e talvez mais importante porque sai da bolha do carnaval é a escola de samba dialogar com uma São Paulo mais real então eu também venho falando muito sobre isso principalmente no pós pandemia que as escolas precisam sair da sua bolha da fábrica do samba sambódromo do Anhembi suas quadras e conversar com a sociedade se apresentar e falar olha São Paulo não tem o samba não tem o carnaval como carro-chefe culturalmente falando mas nós temos a nossa força a nossa tradição e nós estamos aqui para conversar com a sociedade as escolas elas precisam se colocar numa posição de respeito intelectual cultural e artístico suficiente para fazer diferença numa eleição por exemplo então eu espero que esse desfile deixe também como legado a capacidade da cultura do samba de São Paulo dialogar com outras tribos é o rock é o rap é o funk porque isso vai trazer uma oxigenação e o carnaval de São Paulo ele precisa olhar para fora de si e não se contentar só com a verba santa de todo ano achando que aquilo ah tá legal tá todo mundo feliz vamos ficar aqui na nossa bolha porque daqui a pouco nós não somos mais reconhecidos como parte de São Paulo muito obrigado pelo carinho pelo tempo que você dedicou aqui para a gente às vésperas do carnaval bom carnaval para você boa sorte meu caro obrigado valeu e aí fica um recado para todos que estamos assistindo que celebrem esse carnaval que está chegando pelo que a gente está vendo aqui na fábrica do samba vai ser mais um carnaval grandioso as escolas estão se esmerando para entregar o seu melhor em especial para quem é vai vai se orgulhe da sua escola porque ela foi muito corajosa em assumir um discurso da rua e do povo o hip hop o hip hop